Ei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivi o estará. Uma salvação das calças antiga, meu querido, eu digo, o Senhor assinou e vocês respondem, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Líder, salve-se a contigo, de nós católicos, encontrando-lhe de semana, eu só lhe dava a páscoa de pós-competência, bonia, bonia, um desbonia, quer a frase, a expressão de fé, melhor que um dia, é anunciar que Cristo está. Ele ressuscitou verdadeiramente, está vivo, está aqui no meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja conosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas coisas, para que possamos celebrar dignamente essa nossa santa missa, nessa oitava, então, inclinemos nossa cabeça diante de Deus, para um breve exame de conselho, silêncio, silêncio do Pai.